I want to play a game! Vamos rezar. Por ele e por nós. Boa ideia. Vamos. Vamos. Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em referência. Nós nos invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso destino. A lua da meia-noite se ere em as doenças. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, propomos sua glória, Mãe Miranda. Agora, o Chaja deve estar pronto. Me ajuda, Helena, por favor. Reza? Já ouvi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Está falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fudida. Mas tem sabedoria em sua devoção. e espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O que você está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Helena, não! Para trás! Não! Me solta! Não! Tem que matar a gente! Tem que seguir! Solta ele! Helena! Eu disse não! Ai, meu Deus! Desculpa, Pai! Ei, ei! Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem! Helena! Helena, não! Não tem mais jeito! Papai! Está tudo desmoronando! Não! Eminentes, ouçam nossas vozes, unidas em referência. Nós os invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso nosso destino. A lua da meia-noite se ere em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte, procuramos sua glória. Mãe Miranda, Mulher está! Verão Cone se amada. Um, criança não quer matá-nal. Transcrição e Legendas Pedro Negri